Olá, companheiros e companheiras, aqui quem fala é o deputado federal Carlos Aratini. Na próxima terça-feira, a Câmara dos Deputados vai votar e nós queremos aprovar um projeto de lei que estabelece prioridade de vacinação para categorias que têm contato diretamente com o público. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores do transporte público, motoristas, cobradores de ônibus, metroviários, ferroviários, pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais que até agora não foram vacinadas, assistentes sociais e diversas outras categorias que estão mais próximas da população e, portanto, trabalham com risco. Vamos lutar para aprovar esse projeto, pressione os deputados de São Paulo para que a gente consiga a aprovação e, dessa forma, garantir mais segurança no trabalho de todos e de todas. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto